Olá pessoal, eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre os livros que eu li em 2015 Nesse último mês vocês devem ter reparado que o combinado era vídeo terça, quinta e sábado só que teve acho que uns dois sábados já que não saiu o vídeo eu peço desculpa pra vocês, mas é que minha vida anda uma correria, uma correria gigante e o vídeo de hoje é pra falar de flop, porque né, eu flopei gostoso esse ano novamente eu tava fazendo minhas contas e eu li só dois livros a mais do que o ano passado tipo, muita vergonha disso e a minha meta pra 2016 é com certeza mudar esse número no meio do ano eu até fiz um vídeo pra vocês falando de cinco livros que eu precisava ler ainda este ano eu vou deixar ele linkado aqui e nesses livros eu só consegui ler um livro eu também tinha uma meta no Scoop de livros que eu queria ler entre eles estão esses livros que eu citei no vídeo e outro livro que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês então vamos lá! pra começar, o diário de Anne Frank era um livro que eu estava decidida a ler em 2015 porque eu preciso ler este livro a minha edição linda, maravilhosa, ela ajuda, né, a gente querer ler ele, né, o quanto antes porque ela é incrível só que não aconteceu eu não estava na vibe eu estava esperando a hora que eu estivesse, assim, disposta a sofrer, sabe? disposta a encarar um livro que eu sabia que ia ser triste, ia ser doloroso e a vida já estava tão dolorosa que eu falei assim, não, não é o momento pra mais tristeza então eu fui adiando assim a leitura do diário de Anne Frank mas é uma leitura que eu pretendo fazer o quanto antes em 2016 também estava na minha lista ler de volta aos 15 da Bruna Vieira, da blogueira Bruna Vieira porque eu queria muito ler um livro da Bruna, eu já leio as crônicas dela, os posts dela e eu precisava ler um livro, porque a Bruna veio lançando aí vários livros no decorrer desse ano e eu optei por começar por esse daqui só que não aconteceu também eu acredito que eu fui passando coisas, assim, que eu julgava ser mais importantes que eu acabei deixando o que eu queria realmente ler em segundo plano lógico que eu li muita coisa que eu queria ler só que esse foi um dos livros que eu falei não, deixa na hora que eu tiver menos atarefada e aí, o compromisso com editoras e autores acabou que eu não peguei este livro pra ler não tive tempo, me faltou tempo esse também foi mais um livro que eu prometi ler naquele vídeo é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista ele é um livro minúsculo, fino e eu falei assim, nas minhas férias eu pego pra ler porque é um livrinho tipo férias pra você pegar num dia e ler ele só que não aconteceu porque eu não saí de férias esse ano então foi uma das coisas que eu tenho certeza que ajudou pra que a minha meta de leitura ela não chegasse ao número que eu desejei foi a questão de eu não ter saído de férias porque quando eu saio de férias eu leio uns 10 livros no meio meu grande flop do ano foi não ter lido este livro maravilhoso Cidade da Cinza, que é o segundo livro da série Os Instrumentos Mortais tô inconformada porque era um livro que eu ia fazer de tudo pra ler e eu não me esforcei, eu vou confessar eu não me esforcei muito pra lê-lo agora eu comprei o box também, eu mostrei num vídeo aqui que vai aparecer aqui em cima pra vocês e eu acredito que agora com o box eu vou querer ler porque aí de um livro eu já posso pegar o outro e eu prometo que em 2016 eu irei concluir a série olha a minha promessa vocês estão tendo noção aqui do que eu tô prometendo? eu vou finalizar a série completa em 2016 prometo! minha meta que tava no Scooby O Jardim Secreto era um dos livros que eu queria muito ter feito esse ano eu queria ter pintado mais e eu confesso pra vocês que eu não pintei eu só pintei essa página já era pra mim ter pintado ele em 2014 e aconteceu muita coisa em 2014 e eu acabei não tendo tempo e aí em 2015 eu também não consegui tempo pra pintar eu fiquei muito triste com isso meu livro tá todo preto e branco e ele precisa muito de cor, ele precisa muito de vida então é isso pessoal esses são livros que eu prometi que iria ler este ano de 2015 e eu flopei não consegui ler mesmo esses livros o 2015 foi muito corrido foi cheio de pedras no caminho muita dificuldade teve coisas boas que a gente vai falar nos próximos vídeos eu vou falar pra vocês coisas maravilhosas que aconteceram nesse ano pra mim, pro canal, pro blog só que realmente eu queria ter lido mais eu queria ter dado conta de ler o que eu prometi que iria ler mas né, a vida é feita de entrevistos e a gente não pode deixar de viver então eu vou ficando por aqui não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, clica em curtir compartilha ele com seus amigos inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito um beijão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo